Música 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 Ele trouxe chocolate Nossa, esse é chocolate Nossa, esse é pesadíssimo Faz um review Faz um review Um box aí Oi, meu nome é Gustavo O produto de hoje é o Caixa da Nestlé A gente já continua aqui Compartilhe Nestlé Paga nós Compra e ganha no digital kindle Uma boa propaganda Aqui é meio poluído Tem muitas informações Mas realmente funciona bem Vocês diminuíram a caixa em 20% Olha aqui 20g 5.3% 5.3% Mano, é um bombom a menos Então, um ponto negativo Para a Nestlé Software não inclui Não inclui software E aqui na parte de dentro Você tem uma variedade de informações Como o chocolate galak Esse é branco É muito bom Uma alta taxa de dpi Esse aqui também Ó Esse daqui ele tem uma textura Que faz com que o seu dedo fique bem preso nele Com micro esferas emborrachadas Ele é muito bom Prestígio Prestígio é clássico Esse é muito bom também Esse daqui O prestígio cara Ele tem uma textura bem bacana Quando você morde e tal O coco é legal também E chega porque minha boca secou E agora eu vou comer esse bagulho Porque esse aqui é muito bom Bagulho Vai Mano, sabe o que eu tava falando? Os caras ficou da hora vendo esses leds amarelos aqui ó Ficou bem animal Até que enfim É até que enfim O cara ligou o led E ficou bonito mano Se liga aqui ó Aqui ó Tem led aqui Dá pra trocar as cores Aqui o gain em amarelo E aí ele falou que ele vai vir ainda pra pôr uma iluminação mais forte no branco Pra deixar o branco melhor ainda E mais forte Vai ficar da hora E também mano Sabe como é uma novidade muito animal Boladona do rolê? O Rafa Ele não tinha celular Pra quem sabe O Rafa ele tava com o celular daquele celular Pegado o celular Aqueles V3 antigo Que... Que você abria ele assim ó E ele num... Mano, era bugado aquele celular Só perdiu pro Facebook É, só E não dava pra fazer Snapchat mano Não dava A gente ia fazer o Snap E aí o bagulho saiu o áudio Depois do vídeo Ficava... mano Ficava bugado E aí o Rafa adquiriu a coragem Comprou o celular novo O celular mais bacana Mais top das baladas E agora dá pra tirar o Snapchat E se você curte mano Segue lá RocketsBR Porque mano O Snapchat é algo rápido E não precisa editar Então a gente mostra qualquer coisa Coisas aleatórias Coisas zoadas Coisas ridículas Coisas engraçadas Tanto é Que o Rafa vai colocar agora Eu mostrando como que chega na balada Como que você chega na balada Vai lá Mostra lá Rafa Como chega na balada Gustavo? Ah sabe angeja Só de boa 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 Aí começa É... Não, é assim, é só... Não, você é... É moleque... Galera, segue aí o Snapchat da Rockets, mano. É Rockets BR, só tem coisa da hora, só tem coisa muito louca, então segue aí, nós. Estamos aqui para trazer um comunicado importante para você, cara. Não, brincadeira. Galera, a gente tá aqui hoje, porque sexta passada teve a live do GTA. A live do GTA onde a gente foi jogar GTA com a galera, e graças a Vivo, ela não ajudou a gente, a internet mais caiu do que transmitiu. E aí a live caiu umas quatro vezes, a gente ficou muito nervoso, muito cabisbaixo, e aí o GTA deu bug, tudo deu bug. Aquele dia, aquele dia tava na zica. E aí tudo deu errado. E aí agora, sexta agora a gente vai repetir, sexta agora, a gente vai repetir a live, e na verdade a jogatina do GTA V. E onde tudo vai dar certo, cara. Onde tudo a gente vai fazer tudo ficar o mais da hora possível. A gente já pegou outra internet, a gente já, já pegou outro GTA. A gente, mano, a gente tá fazendo do... Mano, tudo vai dar certo. Então sexta-feira a gente espera vocês a partir das quatro horas pra jogar com a gente aqui o GTA. Porque eu tô ligado que você curte GTA, eu curto GTA. Então vai todo mundo jogar online o GTA, vai ser muito da hora. Então aparece aí, mano, sexta-feira a partir das quatro horas. Se você não puder aparecer, a live vai estar aberta pra você assistir a galera toda jogando. A melhor live, mano. Eu e o Rafa promete que vai ser a melhor live, que a gente já deu um jeito na net e no jogo. Então bora. Galera, tô eu aqui de novo no Balcão Corsair, mas dessa vez, mano, é pra encerrar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você achou ele animal, você achou ele muito louco, você curtiu ver minha cara de novo. Deixa seu like aí embaixo, mano. Que isso, mano. Isso é sensacional. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo. Comenta, mano, qual o próximo vídeo que vocês querem ver. Alguma coisa maluca pra nós fazer. Então comenta aí embaixo, que vai ser muito da hora. Deixa seu like, que é animal. Se você curte review, vídeo de review todos os dias aí na descrição, tá o link do canal do Rockets Review. Todo dia tem um vídeo novo de um review de um produto. Então vai lá, deixa seu like. Deixa seu like. Se inscreve no canal também, que é nóis, galera. Que, mano, a mente deu burro. Valeu! Tchau, tchau.